16 anos eu tinha quando você foi a Califórnia E desde Jalisco saiu com uma grande esperança de trabalhar e ajudar a toda a sua família Trabajou em um restaurante e em uma maderaria Depois foi para Arizona com a mulher que queria Elvira Estrada é seu nome e é o amor de sua vida Salvador leva por nome, peregrina se apellida Orguloso de seu padre, a quem respeita e admira Don Pedro para servirle, seu apellido é peregrina E arriba é a Atlanteca e Jalisco, meu amigo Salvador peregrina Um cordial saludo para seus três filhos e para seu cunhado Alfredo E com muito respeito Vámonos E aí, aí, aí Eu gostaria de mencionar Eu gostaria de mencionar Isidro e José Cabral Eu acho que são muito alegados Compares de trabalho E aí, aí E aí, aí E 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 aí